E aí, pessoal, beleza? Tô gravando esse vídeo aqui hoje pra vocês porque hoje foi anunciado o trailer do Resident Evil 4 Remake pra quem tava aguardando aí, hoje é um dia muito feliz, né? Eu não tava muito aguardando eu preferiria particularmente o Remake do Code Verônica mas o 4 tá valendo também então bora lá reagir vamos ver como que tá bora lá, começando aqui 3, 24 vai lançar dia 24 de março de 2023 a data americana da forma norte-americana musiquinha parece aquela musiquinha do começo do jogo positivo 4, todo mal Resident Evil já começou já, mostrando a logo do jogo Resident Evil 4 4 Thunder Wars o 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 vestimento é diferente, parece. Parece a roupa da Clare do Resident Evil 2 Remake. Olha, a vestida de cadeira tá boa, tá bonita. Eu acho que você, eu... Eu acho que você não pode dizer. Olha a parte do barco. Você recebeu nosso corpo mais sagrado. Ele começa... agora. Tem que começar agora. O Sadler, Sadler, né? O último chefe. Ah, ela tá com a mesma fonte do Resident Evil 3, 2. A mesma fonte tá escrita. Acabou? Eu só esqueci do lugar. Aí é o começo. Ah, tá falando que ele esqueceu aquela noite do caso Resident Evil 2, né? O que aconteceu em Resident Evil 2, né? O que aconteceu em Resident Evil 2. O que aconteceu em Resident Evil 2? Ó, tá pronto. A ambientação tá bonita. É, Resident Evil 4. 24 de março de 2023. É, falta pouco menos. Quase um ano, né? Preciso VR. Falta o quê? Maio? Dez meses pra lançar, né? Então é isso, pessoal. Vocês gostaram? Eu achei que mostrou qualquer coisa. Eu quero ver gameplay real mesmo. Mas eu acho que tomara que seja bom, né? Não seja tão desanimante igual o Resident Evil 3 foi. Eu não gostei do Resident Evil 3. Tirou muita coisa. Legal o que tinha lá. É... Faltou muita coisa. Curtou muita coisa. Não tem cartão do relógio. De modo geral, não gostei assim. Deixou muitas vezes já. O 2 eu também não gostei. Só que comparado com o 3, o 2 ficou bom. Mas o 2 eu também não gostei. Principalmente porque eles cagaram com o lado B, né? Pra quem jogou sabe que o lado B, o cenário B do 2 e remake é um lixo. Nada a ver. Né? Né? Que nem o 2 do lado de 98, que era tudo encaixado. Leon, Claire, Claire, Leon. O cenário B ficou horroroso. Tem algumas outras coisas do Resident Evil 2 também que eu não gostei assim. A parte do começo pra metade eu gostei. Eu achei top o Resident Evil 2. Mas da metade pro final deixou a desejar. Ainda mais a cena final também. Eu esperava demais aquela cena final do Resident Evil 2. O final que eu mais gosto assim. Mais top assim, pra mim, marcante. O 3 é marcante. Óbvio. Por causa que o trailer vai pra um City. Mas o mais top assim que me deixa eufórico assim. Arrepiado é o final do 2. Eu gostava demais daquela parte do trailer lá. Do Leon, da Claire, da Cheryl, etc. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe. E deixa os comentários aí. Bora comentar sobre o trailer. Sobre outros jogos, beleza? Obrigadão.